Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é sexta-feira, 14 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. CONTRAN torna facultativo o uso de simuladores de trânsito nas autoescolas. Nova Previdência, apresentado o relatório na Comissão Especial. E começa hoje a Copa América. Brasil e Bolívia se enfrentam no Morumbi, em São Paulo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, decidiu ontem à noite tornar facultativo o uso de simuladores de direção nas autoescolas. E o número de horas-aulas obrigatórias do curso de direção para alunos da categoria B será reduzido de 25 para 20. As mudanças foram anunciadas na primeira reunião do colegiado com a nova composição, agora sob o comando do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O condutor poderá fazer aula de simulador ou não. Se ele julgar necessário, se ele achar que aquilo é importante para a formação dele. Eventualmente, ele não está seguro o suficiente para partir para a aula prática, de pegar o automóvel, ele quer ser testado em outras situações, ele quer ganhar conforto com o equipamento, ele pode optar por fazer a aula de simulador, mas se não desejar, se não quiser, ele não vai precisar fazer a aula de simulador. Então, o simulador passa a ser opcional. Isso tem um ganho também para os centros de formação de condutores, que não vão precisar adquirir o equipamento e sequer fazer comodado. Isso é uma coisa que certamente vai ter reflexo no custo da carteira. O relatório da nova Previdência foi apresentado na Comissão Especial da Câmara. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia para você. Agora é a fase de discussão, não é isso? Isso mesmo, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, e para dar início a essa fase de discussão na próxima terça-feira, os governistas precisam colocar quórum na sessão de hoje e também de segunda-feira, e no mínimo 51 deputados em plenário. Essa é uma exigência regimental e a fase seguinte será então a votação, que ainda não tem data para acontecer, mas a gente sabe que existe ali uma pressa por essa análise. Falando um pouquinho sobre o relatório que foi lido ontem, o texto trouxe muitas alterações, mas eles conseguiram preservar a meta de economia prevista inicialmente, que ficou ali na casa de um trilhão de reais em 10 anos. Para chegar nessa cifra, o relator precisou criar outras fontes de arrecadação, como, por exemplo, direcionando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a Previdência e também elevando a tributação em cima de instituições financeiras. Entre as mudanças, eu destaco, por exemplo, a retirada das regras da aposentadoria rural, também do benefício de prestação continuada, além da exclusão de estados e municípios. Mudanças também para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição caiu de 20 para 15 anos e, no caso das professoras, aquela idade exigida para se aposentar caiu de 60 para 57 anos. Sobre as regras de transição, o relator criou mais uma norma, portanto, além das quatro que já estavam colocadas no projeto original. Essas são as informações, Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma, pela sua participação. E nesta sexta-feira, as principais centrais sindicais do país convocaram uma greve geral contra a reforma da Previdência. As paralisações e protestos já afetam a rotina dos brasileiros no dia de hoje. Em algumas cidades, a população já sente dificuldade para chegar ao trabalho. Muitas escolas suspenderam as aulas. Aqui em Brasília, bancários e trabalhadores da saúde também decidiram cruzar os braços. Um bilhão de reais para melhorar e modernizar os hospitais filantrópicos do país. Lançada a linha de crédito do BNDES para ajudar as Santas Casas, que são responsáveis por metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. Acessível e com bom atendimento. Características que fazem a diferença quando o assunto é saúde. A gente consegue um atendimento de qualidade, com bons médicos. É muito bom. Fui muito bem tratada, eles resolveram o meu problema, descobriram o que eu tinha. Responsáveis por mais da metade dos atendimentos e dos procedimentos de média e alta complexidade. Feitos no Sistema Único de Saúde, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, contam agora com uma linha de crédito de um bilhão de reais do BNDES, com taxa de juros abaixo da cobrada pelo mercado. É uma oportunidade de ter empréstimos de 12 até 18 anos, dependendo do componente desse empréstimo. Há taxas de juros muito competitivas. Se você pagava 100 mil de juros, você vai pagar 50. Vai sobrar um recurso a mais no fruto de casa, para as Santas Casas poder respirar. O recurso poderá ser usado de duas maneiras. Para melhorar a gestão e para ampliar e modernizar as unidades. O financiamento poderá ser contratado diretamente com o BNDES, com garantia do Ministério da Saúde. Nós repassaremos na data certa, no dia combinado, o recurso da parcela. Em 2018, as entidades filantrópicas de saúde ofereceram aos pacientes da rede pública quase 129 mil leitos. Atualmente, há 2.147 hospitais do tipo que prestam serviços ao SUS. Em quase mil municípios, as Santas Casas são a única assistência hospitalar disponível. No discurso, na cerimônia de anúncio da linha de crédito, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que foi atendido em uma Santa Casa, em setembro do ano passado, quando sofreu um atentado. E destacou o novo papel do BNDES. A nova política, onde eu converso com o Paulo Guedes, ele conversa com o Levi e não tem intermediário entre nós. E assim sendo, a gente vai construindo o Brasil, a gente vai dando esperança, vai demonstrando que se todos se sacrificarem um pouquinho, o Brasil fica melhor para todo mundo. E foi publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, a exoneração do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Carlos Alberto do Santos Cruz. Para o lugar dele, foi nomeado general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. A saída do ministro Santos Cruz foi definida em uma reunião dele com o presidente Jair Bolsonaro, ontem, no Palácio do Planalto. Em nota, o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, agradeceu o trabalho de Santos Cruz na Secretaria de Governo e disse que, para o presidente Bolsonaro, essa ação não afeta a amizade, a admiração e o respeito entre eles. Começa hoje a Copa América com a estreia de Brasil e Bolívia. Serão 24 dias de competição. A gente vai agora até o estádio do Morumbi, em São Paulo, onde mais tarde haverá o jogo. Saber mais detalhes com o nosso repórter, Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo, bom dia. Será que vai dar Brasil hoje? Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A torcida é sempre essa, né, Carla? Nós estamos aqui em frente ao estádio do Morumbi, está praticamente tudo pronto para a partida de abertura hoje, logo mais às nove e meia da noite. Ao longo desses 24 dias, serão 12 seleções que participarão da Copa América, duas convidadas, Japão e Catar, que vão jogar em cinco cidades-sedes. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Além da partida de abertura, que acontece, como eu disse, logo mais às nove e meia, acontecerá aqui no estádio do Morumbi também uma grande festa, uma grande cerimônia de abertura, com a participação de 400 pessoas, 100 músicos e, claro, muita tecnologia. A cerimônia vai encenar o sonho de 12 crianças, simbolizando aí a cada um dos participantes, cada uma das seleções que participam desta Copa América. A abertura também contará com a presença dos cantores Léo Santana e Carol G. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará aqui no estádio do Morumbi, acompanhando tudo isso bem de pertinho. Segundo a organização, cerca de 65% dos ingressos já foram vendidos. Restam, portanto, muitas entradas e para partidas que contam com participação de craques internacionais, de grande renome, como o argentino Messi, os uruguaios Soares e Cavani. Então, é uma grande oportunidade para os brasileiros verem esses craques de perto. O Brasil começa o jogo hoje contra a Bolívia sem a presença de Neymar, que está machucado, mas contando com outros craques, como a lateral direita, Daniel Alves, Felipe Coutinho no meio de campo e a esperança de gols lá na frente do atacante Richarlison. A boa notícia, Carla, é que todas as vezes em que o Brasil sediou a Copa América, conseguiu ser campeão. Por isso, hoje é dia de tirar aquela camisa amarelinha do armário, torcer bastante, porque hoje é dia de ser mais brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ricardo, muito obrigada. Bom jogo aí para você e a gente está aqui na torcida. E aqui em Brasília, o Ministério da Justiça e Segurança Pública dá início à Operação Copa América no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. O centro já funciona normalmente, compartilhando informações em tempo real com os estados e ainda ordena missões policiais e investigativas quando necessário. A partir de hoje, as operações estarão focadas nos centros regionais das cinco cidades que vão sediar a Copa e passam a coordenar a segurança do evento. Hoje é também o último dia para se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos para concorrer a uma bolsa de estudos. Vamos então até a nossa redação no Rio de Janeiro. Quem conversa com a gente agora é a repórter Carolina Pessoa. Olá, Carolina. Muito bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais de 50% do valor da mensalidade e bolsas integrais de 100%. As bolsas parciais são destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. Já as bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Podem se inscrever no ProUni estudantes que fizeram o Enem 2018. É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Os estudantes também precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou instituição privada como bolsista integral. Mais de 169 mil bolsas de estudo estão sendo ofertadas. A inscrição deverá ser feita pela internet no site do ProUni até às 23h59min de hoje, no horário de Brasília. Até o final do prazo, os candidatos podem alterar as opções de curso. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Carla. Obrigada pelas suas informações, Carolina. A Advocacia-Geral da União criou uma força-tarefa para garantir investimentos em infraestrutura. O objetivo é que concessões de portos, rodovias e ferrovias, além de aeroportos, sejam realizadas sem empecilhos judiciais. O grupo terá 27 membros e vai atuar em todo o país. Será coordenado pelo gabinete do advogado-geral da União e estará em articulação permanente com o Ministério da Infraestrutura para que as demandas sejam respondidas necessariamente, tempestivamente e com o máximo de eficiência para que as respostas a serem dadas permitam o investimento no país ao longo desses anos. E agora a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Dia de jogo do Brasil, né? Vamos então ao nosso mapa. Olha só, vamos lá. A gente começa por Manaus. Nós temos em Manaus pancadas de chuva. Em Maceió, pode chover. Em Goiânia, há predomínio do sol. No Rio de Janeiro, o tempo está parcialmente nublado. Em Porto Alegre também, tempo parcialmente nublado. Vamos agora às temperaturas. A gente troca de mapa. Olha só, Brasília, mínima de 14, máxima de 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. Belo Horizonte, mínima de 16, máxima de 26 graus, 5% de possibilidade de chuva. E em Salvador, mínima de 23, máxima de 29 graus, 30% de possibilidade de chuva. O número de turistas estrangeiros que procuraram o Brasil para descansar ou se divertir aumentou 14,6% nos últimos quatro anos. E a meta do governo é aquecer o setor e atrair ainda mais gente de fora. Mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros de extensão. Em um território de proporções continentais, o que não faltam são belezas no Brasil. Praias, cachoeiras, parques e monumentos, que são maravilhas da arquitetura mundial. Isso sem falar da gastronomia e das festas típicas. Nos últimos três anos, foram cerca de 6 milhões e 600 mil visitantes. A maioria dos estrangeiros que vêm ao Brasil são da América do Sul. 20% são europeus e 10% são norte-americanos. Metade dos visitantes se hospedam em hotéis. No ano passado, quase 60% vieram ao Brasil por lazer. 16% que vêm ao Brasil buscam conhecer o ecoturismo e o turismo de aventura. 10% querem conhecer a nossa cultura e a grande maioria, 70%, querem aproveitar o sol e a praia. O Ministério do Turismo aponta que tem trabalhado para aquecer esse mercado. Entre as ações, está a implantação do visto eletrônico para americanos, japoneses, canadenses e australianos. E a partir da próxima semana, os turistas desses países ficam dispensados do visto. Além disso, a medida provisória que autoriza a atuação de companhias aéreas estrangeiras no país deve aumentar a competitividade e reduzir o preço das passagens. Com ações estratégicas planejadas, sobretudo com inteligência, inovação, tecnologia, big datas, a gente vai conseguir realmente trazer um novo momento para o turismo brasileiro. Bom final de semana! Tchau!